Parece que esse é o nosso primeiro vídeo em Berlim, né? É verdade. Esquecemos de gravar. Mentira! A gente resolveu aproveitar a vida, tá? Porque gravamos muito. Agora a gente vai comer hambúrguer. Mas não é daqui do Mac. Mas assim, eu notei que o Mac daqui tem coisas diferentes. Tem. O Mac Chicken deles é diferente. É. Então talvez valha... Eu gostei, tá? É. A gente comeu... Ah, cara, sabe? A gente gravou pra casa... Vários vídeos. E aí a primeira vez que a gente vem pra Berlim com sol. E falamos, ah, vamos aproveitar um pouco a cidade, né? Mas estamos postando muita coisa no Instagram. É. Então segue a gente lá. Bom, e agora vamos atrás do hambúrguer. O dia está lindo. Agora é sete e meia da noite. Sete e meia, sol. Sol ainda nem se foi. Pessoas não estão acostumadas com o calor. E nos últimos anos parece que Berlim ficou muito quente. Mas nenhuma casa, nenhum hotel, quase nenhuma, tem ar-condicionado ainda. Então eu estou sofrendo. Eu estou de boa. As bicicletinhas elétricas e tudo que é lugar tem bicicleta e patinete. Deixa eu olhar aqui de novo. Bom, mas é isso. Vamos lá. O quê? Cara, chegamos e eu nem me liguei. Tex-Mex é porque é um restaurante mexicano. Olha que interessante. No cantinho da rua. Hello. Embaixo de onde passa o trem. Lotado. Carol já entrou. Eu vou ver. O quê que te pediu? Quanto será que vale essas notas? Nada. Nada, né? Pois é. Eles usam um dólar lá pra caramba. Isso aqui é um dólar de stripper. Ai, que dia disso! Oh, Wild Hell. Cadê um real? Um dólar de... Cara, decoração legal. Só que aqui só aceita dinheiro. Cash. Cash only. Quienes cash. Quienes cash. Bom, aqui ó. Gentiladas, nachos, Baked potatoes, Farrita, Cocktails, Caipiríssima. Caipirósca. Caipirinho. Ah, cachaça. Caipiríssima é muito bom. Bom, agora a gente já pediu a comida, liberou uma mesinha do lado de fora e trouxeram a gente pra cá. Por quê? Porque aqui tá mais agradável, tá mais gostoso. Você fuma, cara. Né, amor? Tô morrendo de frio. Super mais agradável. Sarcasmo? O Paulo Seguimores que hoje o meu carisma está zero porque eu tô de receita. E eu sou uma pessoa que precisa de muitas horas de sono pra ser simpática. Então, amor, eu vou ficar devendo pra você. Ah, mas tá lindo esse take, ó. Essa florzinha. Eu amo tulipas. Sabia que eu amo tulipas? Ah, é? Que legal, amor. É a minha flor favorita. É? Eu sei que é a tua flor favorita. Tão importando aqui as fotos que eu tirei da Carol. que até sem carisma ela consegue ficar gata. Bom, o rapaz também ele pediu pra gente evitar filmar os outros e tal. Óbvio, né? Claro. Mas aqui fora é bem bonitinho. Então, vou tentar mostrar só por cima, assim. Legal. Olha a quantidade de... Olha isso! Nossa! Meu Deus do céu! Olha a quantidade de comida. Olha esse milho doce. Vai, irmão. Come o milho. Que delícia! Olha esse burrito. Meu Deus! Mira esse burrito. Meu papai! Pra eu começar provando aqui pelo quê? Pelo milho. Ah, é pelo milho, bom homem. Burrito que nada mais é do que arroz e feijão. Nossa, é literalmente arroz e feijão carne moída. Tudo que eu tava precisando. Pô, não entendi. Quente? Quente gostoso. Hummm... Vou usar esse cantinho aqui. Nossa, que delícia. Muito bom. Olha isso aqui, cara. Quantidade de queijo. É que a Carola perguntou se vinha com molho de queijo. Eu acho que era tipo cheddar, né? Que tava fazendo. Não, eu perguntei. Ele falou bem com queijo em cima. Aí o pai deu um. Nossa, muito bom. Muito bom. Agora, eu não sou muito fã de guacamole, amor. Não. Não é meu... Não é meu... Eu não gosto quando vem com muita cebola, mas assim, tá bem batido. Muito bom. Teoricamente, é mexicano mesmo. Hummm... Nossa, tá boa mesmo. Agora, uma parada que pra mim não dá, gente. É... Essas pimentas aqui, ó. Pedaços de pimenta que eles botam em absolutamente tudo na comida mexicana. Calapeno. 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 Hummm... Nossa, que gostoso. Hummm... 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 Nossa, ó, espetacular. Mas eu peguei só queijo. Agora a gente vai parar um pouquinho pra comer, de fato, e não só ficar gravando, tá? Já volto. Cara, a gente não aguenta mais. Não dá. Done. Eu ainda comi um pouco do arroz e ceijão da Carol ali. O Nátio sobrou pra cá. E ele com queijo. Nunca pensei que fosse achar queijo, cara. Mas não dá, não dá. Nossa, tava muito gostoso. Mas agora a gente precisa pagar e ir pro hotel. Acho que nós dois estamos cansadinhos. Cansaditos. Assim. Deu 60 euros. Doce. Mas é uma comida pra caralho. É, presente de conto. Mas tá bom. Tá bom. Não, não tá não. Presente de conto. Tem noção de quanto que a gente tá pagando nos restaurantes aqui? A gente só tá passando nos nossos cartões, tá? Não. É, esse aqui tá barato comparado com os outros dias. Comida, se a gente voltar pra cá, vamos cozinhar. Que dor. Mas, foi ok. Foi ótimo. Né? Foi bom. E agora que você sabe o preço ainda, foi ótimo? Não sei. Não, pra quem mora aqui deve ser ótimo, né? É verdade. Bom, é isso aí. Deixa o teu like, se inscreve aí no canal. E vamos tentar gravar mais antes de sair daqui, porque depois nós vamos para Nizza. Nizza, qual o nome do outro lugar? Não sei. É da Cannes, Mônaco, Crote. Cannes, Mônaco, Crote. 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 Isso. Vamos rodar ainda, antes de voltar pro Brasil. Aguardem.